E não, outra coisa que eu estou indo ver Ah, não, isso aqui deixa eu ver Ah, hum, hum, hum Ah, hum, vamos lá Já estamos E quando eu faço streaming é pelo Streamlabs, não é? É, sim Então, pode seguir Posso Foda-se, não sabia que eles tinham desativado os bunkers Foda-se É tu O que é que está a ver e não diz Foda-se 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 Enquanto Foda-se Foda-se Passar perto do Don Don, Don Você vai para a Zona de guerra O que quer dizer? Para a base militar O que quer dizer? Pode dizer, vamos para a base militar Plunder Secure cash by completing contracts Looting or eliminating targets Então vamos lá, vamos estar longe com ele Ou já saltaste? Enemies soldier incoming Já saltaste? Ah, agora já estou a ir para a base militar O gajo também vai Está ali um gajo? Tem que ir para a base militar Tem que ir para a base militar Pode alguém usar isso? Pode alguém usar isso? Ah, está aqui embaixo Moving Enemies aqui Enemies aqui Eu vou para a base O que está ali? O que está ali? A base militar está identificado Descubra o bai Estes a ver ali onde marquei Onde está o banco? Onde está o banco? O banco no chão Está lá no chão É só para ir para lá É tipo mais um bunker Mais um aburatorio em baixo terra O banco no aeroporto O banco no aeroporto O banco no banco está lá É igual Eu acho que é igual Vamos ao bounty ou não? Vamos, vamos, vamos juntos Estava a te matar, és tu que estás a ver o live não? Be advised, friendly precision airstrike inbound Olha, tenho uma caixa de escudos, onde é que estás? Eu não vejo onde estou com a caixa Quero Quem é que está por cima de mim, és tu? Aí lá vai ele sempre que a porta está aberta A quantidade de vezes que eu já morri a pala disso Vamos buscar o gajo Olha, andei um helicóptero A quantidade de vezes que eu já não morri a pala disso Há aqui um gajo Há aqui um gajo Eu já disse Eu já disse Eu já disse, eu marquei A bautilar está em baixo A bautilar está em baixo A bautilância está chegando A bautilar está em baixo Eu vou mandar o balão, eu vou mandar o balão Oi, eu não arquei um gajo Ele está dentro da caída Já ouvi, está atrás, está atrás Já está aqui em cima Olha, tirei o escudo ao gajo Onde eu mandei o close a strike Já não o vejo Não é da puta Está arriscando o vídeo, cabrão Lá está me pade do caralho Ainda tirei o escudo Ele já estava ali mesmo preparado Espera Foda-se Deixei de o ver Foda-se O gajo mexeu-se O gajo saiu daquela casa Onde estava Eu sei, eu sei Ele veio para aqui Ele veio para aqui Ele veio para aqui Agora já não o vejo O que é que disse? Achas que eu devo ir ao contrato primeiro e voltar com vocês? É bem Deixei de o ver Foda-se 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 Como é que está o contrato? Foda-se 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 Relaxe o vejo por aí O gajo É a topra para dele O gajo já deve ter vazado Acho que não Deve estar por aqui ainda Olha, o gajo não está muito longe Não Vamos para o contrato então Olha ali Vamos Eu sei, o cara do helicóptero saiu Olha ele está a fazer o... Ele está a fazer o... Recon Recon Está a fazer o Recon Olha, não vejo o sinal Morreu, o nosso colega matou Olha, o outro é chegado de paraquedas Está em cima do colhado Eles têm um rico no nosso Caralho, os gajos querem te matar, meu Foda-se Gajos, estou com fobo O gajo saltou, naquele lado do prédio Eu também vou saltar por aqui Olha, já chegou mais outro Foda-se, o outro é dois Veio um outro batão, cara Foda-se, o outro é dois Enemies here Comente actual, Sendrikan UAV entering the AO Está bem, mesmo assim, o gajos Porque eu era inimigo deles também Mas... AtMarcopapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Enquanto o inimigo está encontrado! Eu acho que ele está aqui Olha aí o Sniper Alas Ele está encontrado! Esse também o matei Estava a disparar contra ti Olha aqui o Recon Olha foda-te na minha mina Já acabou, vou meter agora a mina aqui no helicóptero Quando alguém apanhar pode Querer atanhar ele para trás Querer atanhar ele para trás U.A.V. entrar no A.O. Olha estão dois aqui, cuidado E está o outro aqui a cair Aqui ao pé deste contrato Olha está aí um ao pé de vocês Enemio U.A.V. em frente Tem aqui vários jogadores Boa dose Gritmar Come for fire Olha vai-se foder agora E o póker Olha eu já dou-me e dou-mei a ele Ai foda-se Que cena do que caralho Mesmo assim os dois que eu dou-mei contaram para mim Sim Sempre que tu mandas um gajo abaixo Um gajo quando mandas alguém abaixo conta para ti Sim Não mas eu pensei que poderia botar todos os outros amigos Estás a ver Esparta o package Ah Morreram-se Morreram-se Objeto Foi O que vai ser? O que vai ser? Esquecione O que vai ser? Esquecione Os folhos são avançados para lá Minas O que vai ser? Esquecione O que vai ser? Cache finder Olha estão fazendo o Recon na torre Já vi Olha um salto Um fudeu-se Tomei um Na torre O cara que apareceu foi um deles Não é maluco Olha Apanha a caixa do Gito O cara que apareceu foi um deles Não é maluco Olha está a caixa do Gito E aí a bola é a bola A bola é a bola Para a caixa do Gito Para a caixa do Gito Eu vou pegar o contrato do Gito Eu vou pegar o contrato do Gito Eu preciso Positiva ID sobre o Gito Sorte-o Aqui está Está Oh está no cujo de Judas Foda Está mesmo hoje Somos nós a matar o Gito Sem poder de medo Já fizemos o Minion hoje? Ya Oh Bem jogado Já somos capazes de ganhar isto Estamos em quarto Está em quarto Vou pegar o ponto Oh, eu vou I found a helicopter. Enemies spotted. Foda-se, imatou-me este gajo, meu, da nossa equipa. Eu já não fui a tentar faltar. Estou agora a morrer, foda-se. Estava um... foi um jogo de risco. Sim. O gajo matou o pé, não é? Matou 13. Estão logozando o helicóptero aqui por cima de nós. Olha, vão morrer outra vez. Estou pegando a porta. Estou pegando o helicóptero aqui. Estou pegando o helicóptero aqui. Estou pegando o helicóptero aqui. Queres que envia para o gajo que a gente estava a jogar? Envia para quem? Podes enviar aí. Convidar. Convida, convida. O gajo não está a aceitar. Não me mostres. Então dá só mais um segundo e depois... Então dá só mais um segundo. Mais um bocadito. Ah. Ah, o que eu estou a dizer? Tu convidas, um gajo não consegue aceitar, já estás a convidar outra vez. Anulas o pedido anterior e depois... Eu fiquei nível 0 outra vez. Nível 1. Não. Ah, olha ele, afinal foi, tinhas razão. Tá. Já está aí. Começou outra vez tudo de novo. Já está aí ele. Boa. Boa. Hello, hello, my friend. Welcome to the party! O gajo não fala, estás bem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estava a ir a casa de banho Vai lá Não dá tempo Eu vou a seguir Não vale a pena Tá bem Fecha aí Não faz mal Não faz mal Vamos nos dois E depois vamos ver como vai Não faz mal Não faz mal Não faz mal Não faz mal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, exigente, não? Não. Acho que não. Fecha a porta, caralho. Está um gajo do outro lado. É tiro e queda para fazer um gajo logo. Eu acho que aqui neste prédio está agente. Vamos apanhar o contrato. Vamos lá. Estás a subir as escadas? Não, vou ao prego ao lado apanhar o contrato primeiro. Está bem. Olha, está aqui um gajo. Onde? Ele já me fodeu. Está em baixo. O Valeu não me apanhou as coisas, vazou. O gajo deu-me pelo heartbeat. Olha, o gajo está cá ainda. Está por baixo de ti. Já. Já, eu vi. Obrigado. Apanha o palácio a strike, o meu. Usa o teu air strike. Olha aí. Passa por ele. O que está? Não pode? Dá o auto-air strike também, se quiseres Queres ir para o bounty? Depois de apoiar as nascenas Tem escudos? Tem um ou mais, se quiseres Olha, tem aqui, tem aqui duas caixas de escudos O que estás? Estou por aqui, estou aqui preso na porcarida para ver O gajo está-se a mexer, vou dar rápido O gajo está a pegar O gajo está a pegar É aqui Sim Tem algumas armas de body Boa, pode alguém usar isto? Não está ninguém, não está ninguém Olha, estou laranja já Sim Eu acho que no topo daquele prédio está lá alguém É capaz Eu estou a ouvir-se na epadas e tudo e mais alguma coisa Espera aí Cuidado que ele mandou para ir umas armadas Não está longe, está a 50 metros Ah, já o estou a ouvir, olha, está aqui Está aqui Está lá Está lá Não sei, mano Estou a procura de ele aí também Vamos embora, vamos embora Vamos ao nosso contrato É um pouco longe Vem um gajo Vem um gajo Olha, tens aqui um Apera Morreu ou não? Oi, oi Vamos a matar Eu já vi, mandei um ar-spider E o gajo está a fugir É, o gajo está atrás de nós Morri, morri Eu mandei o gajo estava aqui E o gajo que estava lá em cima do lado viu-me Acampados do caralho O gajo está, vamos lá Porquê que estava a vermelho? Acampados do caralho O gajo já vazou O gajo está aqui, olha E está outro aqui nesta casa Onde você está? Vem aqui, tem comigo que eu tenho escudo Estou aqui em cima do lado Eu tenho escudo Espera aí, é um gajo Temos o UAV agora Atipo, não é? Já Não acho que não, já atipou Já foi Já atipou, já foi Já atipou, já Vou lá pegar o meu dinheiro E o meu airstrike Está o outro UAV? Tem um precision Está aqui um gajo Queres ir lá? Agora Espera aí, o gajo já passou O gajo já foi pôr Não, ainda está lá Ainda está lá Sai do lado esquerdo Onde você está E aí E aí Got some body armor tia Vá está aí Vá é É dia Eu estou! Não está! Vá referencias Estou esperando Já estava esper места Olha está a chegar outro gajo. Acampados começou, esse gajo estava ali sentadinho, com o sensor na mão. Espera-me. E ele sabia. Estão a ouvir o gajo aqui, acho que eu. Posso o gajo a correr. Vem aqui, Ted? Sim, sim. Acho que há um gajo aqui de fora. Vou e vou morrer. Já morri. Já fico procurando. Eu vou mesmo. Estão os gajos lá dentro. Não, nunca foram. São dois. Eu estava a reir ainda, meu. Foda-se. Estão a ouvir? Eles estão aí. Era teres minas no chão, os gajos fodiam-se lá. Não tenho minas. Não tenho minas. Sim. Se estivesse, os gajos fodiam-se. Olhe para a caixa do ganheiro. É feito tudo. Podia ter ficado ali e esperava para o gajo. Não está aqui. Não faz mal. Over here. Aníli. Eles estavam dois também. Ele a dois tiros matou-me logo, mas não percebi. Sim. Entra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem ninguém que está matando aqui. Ah! Perdão. Não tem nada. Qual é a tua posição? Ei foda-te nem, espera as vasas e que despliche o outro. Não tem gente aí mano, eu vim aqui, olha eu estou a farmar umas casitas. Vai acabar agora o jogo, falta 40 segundos. Ao menos pode ser que fiz alguma coisa no jogo, né? Já estiveram aqui, já estão mais... Já estão portas abertas. Já estão portas abertas, tudo. Antes um gajo tinha os bunkers, a gente ia para os bunkers, fazia assim. Há uns que ainda tem, estão é abertos e não tem tanta coisa como se não. Já estão portas abertas. Ah... É pá, estou pequenos. Ah é, no aeroporto. Aí olha, estava aqui dois gajos, meu foda-se. Estava aqui dois gajos aqui mais à frente. Se a foda. Vai lá. Vai lá, estão a caça de banho. Quer dizer... Faz um jogo que eu já venho. Está bem, está bem. Eu espero que portas mais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.